O líder do governo na Assembleia, o deputado Luiz Cláudio Romanelli, falou sobre o fim da greve dos professores e também sobre a possível votação da LDO antes do dia 30 de novembro. Quero aqui publicamente parabenizar a direção da PP e aos professores que com sabedoria encerraram essa greve e ao mesmo tempo aceitaram aquilo que o governo sempre propôs, que é uma mesa de negociação para discutir data base e o pagamento das promoções e progressões. Nós temos um limite que está previsto na lei orçamentária de 2017 no valor de R$ 1,4 bilhão. O que vai ser feito agora é, numa mesa de negociação, governo e sindicatos de servidores irão discutir qual é a melhor solução para poder, claro, em primeiro lugar, manter em dia o salário dos servidores públicos do Paraná no meio dessa crise que nós estamos vivendo e ao mesmo tempo poder implementar o pagamento de promoções e progressões para todas as categorias e também como é que podemos tratar a data base, que é a atualização do salário dos servidores pela inflação. O plano plurianual, ele faz com que nós possamos ter planejamento estruturado do Estado. Então, durante quatro anos, você tem que seguir essa lei que vai reger tanto a lei de trizes orçamentárias quanto a própria lei orçamentária anual e ao mesmo tempo a execução do orçamento programa do Estado. Muitas vezes, durante esse processo de gestão do Estado e das políticas públicas, vão surgindo intercorrências e é necessário se fazer uma adequação, muitas vezes, do PPA para que, claro, essa lei que orienta toda a ação da administração pública possa ficar adequada. É um ajuste em diversos programas por conta de empréstimos e outras intercorrências havidas na execução da lei orçamentária anual de 2016. Por exemplo, deputado, só para as pessoas que estão em casa entenderem melhor. Um exemplo, na área da gestão de recursos hídricos, nós tivemos a alteração da criação da taxa de recursos hídricos. Então, é necessário você alterar a lei, a lei que regulamenta o plano plurianual. Então, são ações iguais a essa que você vai tendo que fazer ajustes. Mais informações sobre essas e outras notícias, você acompanha no site do Legislativo www.alep.pr.gov.br e também nos seguindo nas nossas redes sociais.